Na série Para a História de hoje, você vai conhecer Rodrigo Parreira. Ele tem apenas 21 anos e já é o número 2 do mundo no salto em distância. Rodrigo é uma daquelas pessoas que nos ensinam que os obstáculos aparecem para serem vencidos. E de vitória, ele entende, tanto no esporte quanto na vida. Pensa num cara autoastral. Esse cara é o Rodrigo. E nos próximos dias, essa alegria vai se misturar com a emoção. É um sentimento diferente. É um jogo de antes da sua casa. É um jogo que o Brasil inteiro está olhando para você e o mundo também está olhando. Mas este é apenas mais um obstáculo dos tantos que ele já venceu. O Rodrigo nasceu com paralisia cerebral. Ele não andava, ele não falava, né? Aí eu descobri lá, eu fui para Goiânia, fiquei uns dois meses lá em Goiânia fazendo tratamento. Foi onde o médico falou, a mãe, ele vai ficar na cadeira de roda, ele não vai andar, ele não vai falar. Aí eu falei, não, ele vai falar sim, ele vai andar. Depois de vários tratamentos e de muita dedicação da dona Jorcilete, o Rodrigo falou e andou. Só que tinha vez que ele andava até rápido demais. Quando eu falava para ele, vai na padaria, Rodrigo, ele ia correndo, já voltava. Falou, ai, Rodrigo, já foi, já. Falava, moça, vai cair, porque às vezes chegava até ralado lá em casa. Porque ele ia correndo e voltava. Aí eu falava, Rodrigo, o que é isso na sua perna? Ai, mãe, eu caí ali, mas não foi nada, não. Nascia ali uma promessa do esporte. Mas qual? Fui, tentei um futebol. Não gostou. Eu fui para o handball. Não gostou. Fui para o marquete. Não gostou. Até que surgiu o atletismo e a brincadeira de infância virou profissão. E as marcas que surgiam agora eram as dos recordes sendo quebrados. No ano passado, os caminhos do Rodrigo e do treinador Leandro se cruzaram. Juntos, eles superaram as dificuldades para chegar a Rio 2016. A gente conseguiu fazer com que o Rodrigo se recuperasse de algumas lesões que estavam impossibilitando ele de competir em alto nível. E na última chance, agora em julho, nós conseguimos realmente voltar, soltar a fera. Fez a melhor marca da vida novamente, recorde das Américas e carimbamos aí o passaporte. Atualmente, o Rodrigo detém a segunda melhor marca da categoria no salto em distância, 5 metros e 56 centímetros. Com ela, a chance de medalha na Paralimpíada é real. Só que o Rodrigo quer ainda ir mais longe, chegar aqui, próximo aos 6 metros. É por aqui que a medalha de ouro está. Só que o salto em distância é só uma das modalidades que o Rodrigo vai disputar. A outra competição vai ser na mais nobre das provas, os 100 metros rasos. E nas duas, assim como em todas as outras, ele não corre sozinho. Essa é a Rayane. Homenagem para essa Rayane, irmã e incentivadora. Eu vejo muito orgulho, sabe? Porque ele não é qualquer pessoa que supera. Porque não é qualquer pessoa que tem força para superar um problema que nem ele teve. Eu tenho muito orgulho dele mesmo. A minha irmã, ela é... Como é que eu posso falar? Ela é mexedor. Eu gosto... Eu amo demais a minha irmã. E... No primeiro recorde que eu bati, O primeiro recorde de muitos que eu bati, Ela chegou pra mim e falou assim... Eu sei que vai seguir. Isso me motivou muito. Mas nem laços de sangue, nem os laços de sapatilha, É o desenho favorito na pele que marca o amor dos dois. É com todo esse carinho da família que o sorriso do Rodrigo cresce cada vez mais. É assim que ele segue esse longo caminho rumo a mais uma conquista. Vocês podem ter certeza que a vida do Parreira não é fácil. Mas a minha também não é. A vida de ninguém é fácil. Ela se torna fácil quando a gente gosta do que faz. Onde a gente acredita que nós vamos chegar em um lugar importante. E isso se torna motivação pra gente, né? E o Parreira sem dúvida nenhuma mostra isso pra gente. Que ele sabe onde ele quer chegar. E com dedicação, com disciplina. Ele tem conquistado os resultados no esporte. E isso transcende pra vida dele, pra vida das pessoas que estão em torno dele. E deixa a gente realmente... Feliz. De Uberlândia pro Rio de Janeiro, esse jovem atleta já tá pronto pra voar. É o orgulho. É o meu super-homem. Mas sabe qual que é o verdadeiro poder do Rodrigo? O da confiança. De saber que tudo que vem por aí é só o começo. Fala pra pessoa. Não é um médico que vai fazer você ficar na cadeia de roda. Não é um médico que vai deixar você na cama. É você que escreve o seu caminho. Então... Eu escrevi o meu caminho. Então, nada pode me parar.